Como ativar a legenda no YouTube? Olha, pelo notebook, aqui na parte de baixo, tem essa caixinha, ó, legendas. Você clica, é só dar play. Também tem a opção aqui na configuração, ó. Legendas. Português. Pelo celular, também não é difícil, ó. Vem aqui em cima, nessas três bolinhas. Legendas. Português. Viram? Não é difícil. Muito simples, gente. Eu só gravei o vídeo porque tem muitas pessoas perguntando onde coloca, onde fica a configuração. Lembrando que só dá pra ativar a legenda se a pessoa que postou o vídeo editou e colocou a legenda. Tchau.